Tá de barquinha de fita, na nossa da minha cabeça Tá começado a ver pita, e tá novinha delícia Tchau, tchau 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 Pensemos. É de um protagonista que o time do povo precisa? Aí está, Yuri Alberto. Sente se esconder, sente se omitir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.